Olá pessoal seja muito bem-vindo Claudemiro falando aqui direto do canal Dica e Dinheiro quero trazer mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo eu quero trazer uma dica muito importante e quero pedir antes de tudo que se inscreva nesse canal aqui nesse canto aqui você pode se inscrever e os vídeos que você assistir deixe seu like aí deixe seu comentário compartilhe em suas redes sociais e nós vamos estar sempre colocando conteúdo de valor aqui nesse canal conteúdo que venha agregar que vem ajudar as pessoas a construírem negócio na internet e o que eu quero falar hoje aqui é sobre marketing marketing digital é muitas gentes estão aí iniciantes que não conhece direito ainda estão confundindo marketing digital alguém tem me inscrevido tem me pedido opinião então eu quero fazer a minha opinião aqui hoje tem muitas pessoas é usando marketing digital querendo usar o marketing digital digital e uma outra maneira forçado querer fazer vendas forçada é colocando links em qualquer canto isso não é marketing o marketing digital é uma promoção de produto ou marca através de uma ou mais formas de mídias eletrônicas é que difere o marketing tradicional mas para isso tem que usar canais métodos que permitem uma organização para analisar as campanhas do marketing e entender o que está funcionando e o que não está funcionando normalmente em tempo real é assim que funciona o marketing digital monitora as coisas que está sendo visto e as pessoas estão vendo quantas vezes e por quantos tempos as vendas conversão conteúdos e obras que não funcionam e etc enquanto a internet é talvez o canal mais intimamente associado com marketing digital aí vem inclui outros né é que igual mensagem de texto mensagem móvel instantânea aplicativo móvel podcast e painéis eletrônico canais de mídia de televisão e rádios digitais e etc é mas a internet está por cima de todas as coisas hoje é nós vamos ver eu vou ainda vou falar falar disso aqui nesse vídeo aonde é possível a internet estar hoje então é porque que é importante o marketing digital a importância do marketing digital de conhecer bem o marketing digital a mídia digital é tão difundida que os consumidores tem acesso às informações de qualquer momento e em qualquer lugar que eles querem e estiverem hoje o camarada é pode estar lá na fazenda lá na roça como dizia antigamente aonde era possível chegar uma notícia só através de pessoas andando a pé ou a cavalo ou até mesmo com a condução das mais antigas levavam uma notícia por carta ou por outros meios e o raidinho de pilha aquele rádio aquele antigo rádio de pilha que funcionava e ficava sabendo de alguma notícia mas hoje a pessoa passa a saber tudo de onde ele estiver apenas com um clique apenas com um cursor de um cursor de um mouse ou o dedo na tela de um celular e assim sucessivamente ele tem acesso a as notícias que estão ocorrendo e essas notícias incluem o produto que você tem que a sua empresa tem sobre o seu produto seu serviço e o que você qual é a promoção que você está fazendo tudo isso inclui nessa mídia de hoje na internet então por isso é importante o marketing digital a mídia digital é uma ponte crescente é de como posso dizer entretenimento notícias compras interação social e os consumidores estão agora exposto não apenas para a sua empresa para o que a sua empresa para o que a sua empresa diz sobre a sua marca ou sobre o seu produto mas o que a mídia os amigos parentes e colega estão dizendo também eles estão atentos para isso os consumidores estão atentos para isso a sua empresa tem um produto muito bom então faça o marketing divulga esse produto procura alguém que queira divulgar porque hoje está nessa forma as pessoas estão acreditando no que o povo estão falando no que o povo estão divulgando né eles estão dispostos a acreditar mais na divulgação no que o povo está falando do seu produto do que no próprio seu produto na própria sua empresa é diferente então as pessoas querem marca que podem confiar as empresas que conhecem as comunicações que são personalizadas e relevante as ofertas adaptadas em suas necessidades e preferências é assim que funciona o melhor marketing hoje é feito da seguinte forma você não vende produto você não vende marca hoje você entrega benefícios para as pessoas as pessoas estão correndo atrás de benefícios saber o que que o seu produto vai propor o que o seu produto vai trazer de benefício para ela o que o seu produto vai fazer para ela a vez você está mostrando o seu produto e quebrando ao mesmo tempo quebrando a objeção mostrando o benefício que esse produto vai promover e aí a hora que a pessoa vai falar assim olha esse produto é o que eu realmente estou precisando e eu não posso deixar ele para trás eu vou comprar ele ele custa caro ele custa 5 mil reais mas eu vou comprar porque é o que eu estou precisando parece que essa pessoa conhecia sabe o meu problema então é isso daí que é o marketing digital hoje eu fico por aqui com esse vídeo e agradeço você por estar assistindo com mais uma vez te peço inscreva no meu canal é de um joinha aí de um gostei e deixa sua dúvida o seu comentário estamos aí com mais vídeo e nos vemos em qualquer um outro vídeo do canal que você prefere assistir tenha muito sucesso e aí